Fala tropinha, começamos mais o vídeo naquele speak, então tropa Antes de começar o vídeo, eu tenho que agradecer a vocês Porque o último vídeo, mano, vocês representaram, cara Vocês gostaram daquele tipo de conteúdo, então eu vou continuar esse tipo de conteúdo Se vocês quiserem saber, tipo assim, quiserem dar sugestões, algo do tipo Pode deixar aqui nos comentários, debaixo do vídeo, entendeu? Ou vocês me seguem lá no Instagram, arroba.oficial1, entendeu? Cara, é só seguir lá, mano, posto vários bagulhos lá, nada a ver, entendeu? E tipo assim lá, eu fiz uma enquete sobre o vídeo de hoje, né? É, eu botei lá, vocês querem ver histórias camelô ou vocês querem ver histórias da escola? E vocês quiserem o quê? História de escola, eu falei assim, brother Hoje vai ter a história de escola, mano Quem conhece o gele do doce? O gele do doce, pega o zão, gele do doce, gele do doce Mano, pra ter noção, cara Na escola, mano Eu não aprendi a somar, não aprendi história, não aprendi geografia Não aprendi nada, mano Eu aprendi a empreender os meus negócios, mano Eu aprendi a fazer dinheiro na escola Porque conhecimento, mano Pra mim, tipo assim, não foi válido como nada Porque, cara, eu só queria saber de dinheiro, ganhar dinheiro Investir, ganhar dinheiro, investir, ganhar dinheiro, investir, ganhar dinheiro E tipo assim, cara, eu penso assim Mano, eu não sei como que eu acabei a escola, brother Não sei como que eu acabei a escola Às vezes bate na minha cabeça, eu fico raciocinando, né? Às vezes eu vejo a foto da formatura Falei assim, cara, como que eu acabei a escola? Sem independência nenhuma, hein? Sem independência nenhuma Aí tá aqui, ó, mano Galera, você que Não sei se essa situação vai acabar Graças a Deus, sim, né? Vocês voltarem pra escola Mas pede pra sua turma do terceiro ano fazer esse tipo de camisa Porque é forte, hein, irmãos? É forte o mistério Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Tirar aqui minhas bugigangas, né? Porque, como que vocês sabem, né? Na escola eu vendia doce E eu tenho que mostrar pra vocês, cara Se vocês quiserem passar de ano Se vocês quiserem passar de ano fácil, rápido Isso daqui é um ato de fé, hein? Isso daqui é um ato de fé, hein? Espero que vocês vejam e dá pra ler no vídeo Mano, dá pra ver, cara Só tá aqui Só sei que nada sei Só sei que eu passei Tá vendo isso, cara? Mano, essa frase aqui é do filósofo Sócrates Não sei se eu acertei, né? Mas eu lembro que era do Sócrates E, mano, o pessoal usou esse contexto da filosofia dele Mas no modo como? Ah, lá vão ter, mano Pô, aí, rapaziada Precisamos fazer uma camisa braba Pro final de ano Qual é a frase? Só sei que nada sei Só sei que eu passei Mano, essa frase aqui foi a minha cara, velho Porque, mano, eu não fazia nada, brother Eu não fazia nada Mano, sabe o que eu fazia na escola? Eu pegava o dever dos outros e copiava Fazia trabalho de escola Pra ter noção, mano Sabe como que eu passei em português? Cara, não tinha matéria nenhuma Uma professora falou assim, ó Olha, a turma Precisamos fazer O seguinte Pessoal que tá precisando de nota Vocês tem que ter o carderno do ano todo Certinho e correto Se você não estiver Sinto muito E eu, né? Como que eu não fazia nada na escola Só sabia vender doce O que que eu fiz? Me fudi no final do ano, filho Tive que copiar a matéria Porque senão eu ia repetir na matéria da mulher, rapá Imagina se eu ficasse em dependência em português Nessa situação Eu tava aqui, ó Sentando na pica Vai, cara, mulher Tranquilo Brother Copiei mais do que 50 páginas, filho Meu braço Sabe o que eu fazia? Eu copiava 10 páginas por dia Brother Eu não sei como que eu consegui Mas também, filho Quando eu cheguei na aula Eu fiz a prova de recuperação Pra garantir minha nota Mas também, ó Eu mostrei meu caderno Eu todo cheio de má Aham, aham Professora, professora Copiei aqui as 50 páginas Toda a matéria Romantismo Copiei verbo Copiei tudo aqui, ó Cara, professora Ficou Cara Mano, não sei como, cara Professora Pegou meu caderno Tem o caderno dos outros alunos Mas ela pegou o meu Que ela não acreditava que eu ia passar, né? Ficou lendo assim, ó Tintim por tintim Pegou o diário dela Viu tal matéria Viu pá Onde que começava Onde que terminava Depois ela pegava pra ver assim Aprovado Mano Eu fiquei assim, ó Caô, mano Ô professora Me belisca Me belisca Aí eu olhei assim pro meu braço Falei assim, caraca A professora caprichou, mané A professora beliscau com vontade Que ela tava com tanto ódio Tanto ódio Porque, tipo assim Quando vendia doce, mano Na escola Era o caos Era o caos Entendeu? Era o caos Era o caos Era o caos em pessoa Porque, por exemplo Mano Não tinha como sair da escola Pra comprar comida Não tinha cantina na escola Na escola Só tinha as vezes Creme crack Com Com suco lá Aquele suco aguado Ou tinha Bolinho, né Muito raro Que tinha aquele bolinho Lá da balduco Ou não tinha nada Entendeu? Ou tinha fruta Sei lá Aí como A única salvação da pátria Era eu Por causa que eu era Americanas, né Lá da escola, né Eu era uma Americanas contrabandeada Que não podia vender doce Na escola Por causa que se Se o ministério lá da escola Pegasse eu vendendo doce Filho Os diretores iam sentar Na pica Na verdade Eu comecei A vender doce Tipo assim Foi muito do nada Foi muito do nada Foi muito do nada Cara, eu tava trabalhando Na praia, né Pum Fazia minhas metas Pá, ebrose Tá bom, né Acabou Acabou a praia, né Pum Fevereiro Bateu o tempo de escola Mano Eu tava ficando duro Porque eu tava Pagando conta Pá Porque Tipo assim Todo o dinheiro que eu fazia Eu dava pra minha mãe Pô Pra ter noção, mano Quando eu fiz o meu dinheiro Eu dei Pô Primeiro dinheiro que eu ganhei Eu falei assim Mãe Paga conta de telefone aí, cara Paga conta de telefone Eu me senti o cara mais brabo Do universo Filho Paguei a conta de telefone Aí tá bom, né Pum Aí meu dinheiro tava acabando Pai, brose Eu fiquei desesperado Falei assim Cara, eu preciso fazer dinheiro, mano Não vai dar Eu ficar todo final de semana Indo pra praia E sempre não vai fazer só, né Se bateu o inverno Tô fudido Aí tá bom, né Mano Eu pensei uma ideia genial Tava de noite, né Toda hora pensando Cara Incrível Não sei Não sei se acontece com vocês, mano Mas toda vez que eu vou tomar meu banho Eu fico com o chuveiro batendo na minha nuca, mano Quentinho Eu fico pensando coisas que eu nem imagino que eu pensava Aí tá bom, né Eu pensei assim Caraca, brother Vou vender doce na escola Aí tá bom, né Aí eu acordei no dia seguinte Fui madureira Fui ver os preços do doce Aí meu dinheiro só dava pra comprar uma caixa de Kit Kat E comprar um Snickers Uma caixa de Snickers Mas não é aquela caixa que vê o Snickers como Aquele porradão, não Vinha aquele miudinho assim, ó Quem comprou, comprou Quem não comprou, sinto muito Aí tá bom, né Comprei os dois Snickers Botei na minha mochila Fui pra escola Cara, pra ter noção Eu fiquei com as duas caixas O dia inteiro na minha bolsa Sem coragem nenhuma Sem coragem nenhuma E eu querendo fazer isso Passa, abri o preço E eu fiz as contas tudo E eu sem coragem, sem coragem Sem coragem Passou uma semana Eu falei assim Mano, tá na hora de Tomar coragem Aí eu pensei assim Cara, vou falar com a minha amiga Porque tinha uma época que minha amiga Vendia brigadeiro, entendeu E ela era maluquinha Ela era doida, cara O brigadeirinho dela era pai, brose Tá bom, né Ela chegava em todo mundo Falava com a escola inteira Eu falei assim Cara, eu tenho que colar com essa garota aqui Essa garota tem futuro Tá bom, né Fiz Dito e feito Falei com ela Pô, Jéssica Tô precisando ganhar um dinheiro Pô, tô com uma caixa de nick aqui Uma caixa de kitkat Garoto, por que você não falou isso comigo, cara Pô, cola comigo Eu falei assim Hoje que eu vou botar a meta no bolso Tá bom, né Que sabe o que eu fiz? Filho Tirei Tirei as duas caixas Fiquei aqui na mãozinha assim, ó Parecendo Parecendo aquele escamelo Que vai entrar dentro do ônibus Pra vender o produto Então, tava tipo esse Tipo na linha do Tipo dentro do trem Tava assim mesmo Mas só que era na escola Filho, o pessoal viu o kitkat Quanto que tá, mano Eu falei assim Os nickes tá um real O kitkat tá dois Vem, 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 vem Mano, ali Começou ali o gelo do doce, mano De geral Tipo assim Me nomearam o menor do kitkat Tá bom, né Vai, bros Passou o tempo Aí teve um amigo meu Pô, Guilherme Tô durão Tô precisando ganhar um dinheiro Pá Vou começar a vender um espirulito Tá bom, né Mano, colou aí meu amigo Nesse tempo aí No segundo ano Que a gente começou A ficar mais amigo ainda Mais próximo Brother Não dava ninguém Na escola, filho Aí tava, olha A parceira A parceira Trocou de turno A parceira do Do brigadeiro Aí ficou só É meu amigo, mano A gente fez a festa, filho A gente virou aquilo dali De cabeça pra outra escola, filho A gente lotava tudo de doce, filho Vendia tudo, tudo, tudo Tudo de doce Tudo de doce Que você imaginar A gente vendia E eu achava isso Muito interessante, cara Porque, cara Pensa Pensa Naqueles jovens Que tipo assim É meio desanimado com a vida E compra doce Só pra não ficar com fome Mano Sabe o que a gente fazia A gente gastava Toda vez que alguém comprava A gente brincava com a pessoa Pra tentar tirar um sorriso Da pessoa, entendeu Pra mim Pô, era gratificante Parece que eu vinha No olhar das pessoas Que tinha jovens tristes Aí eu pensava assim Mano Sabe o que eu vou fazer Eu vou tirar o sorriso Dessa pessoa Eu gastava Brincava Pai, broso Pai, broso Pra ter noção, mano Cara Teve uma época Que eu tava ganhando Um dinheiro maneirinho Que eu tava ganhando Até em euro e dólar Mano Tem até prova pra vocês Tem até prova Cara Tem até prova Ó Esse daqui São cinco doleta Meu amigo Meu outro parceiro lá Fala assim Mano Só tenho cinco dólares Sabe o que eu fiz? Converti lá Pum Brother Deu não sei quanto De dinheiro lá Filho Ele levou muito Kit Kat nesse dia Levou muito Kit Kat Mas pô Teve outro parceiro Meu Que cara Ele acabou Com o meu estoque assim Praticamente Ele quase comprou Uma caixa de Kit Kat Fechada Isso daqui A nota mais Valiosa Essa daqui O euro Essa nota aqui Porém Porém ela ser tão Petititinha Mas ela valer tanto Cara Meu parceiro falou assim Eu tenho cinco euros Eu falei o que? Euro? Cara eu fiz a cotação Acho que deu uns Quarenta reais Mais cara Todo dia Eu chegava Eu chegava praticamente Minha mãe Às vezes quase Me agredia Porque eu saia De casa Às vezes pouca E chegava Três na escola E mano O inteiro Deixavam entrar A diretora Me chantageava Pô Era uma Era uma coisa Boa de se ver Brother Era uma coisa Muito maneira Porque Pra mim Era assim Filho Eu ajudava As pessoas E as pessoas Me ajudavam Pra ter noção Eu ajudava tanto Que eu vendia Até fiado Pô Chegava neguinho Ali Pô Gelli Pô Tô cheio de fome Caraca Pô Minha barriga Tá doendo pra caramba Preciso que Como? Tu me fortalece Aí mano Pô Tem como eu pegar Um traquinas Contigo e Amanhã eu te pago Aí eu assim Pensando Mano Eu vou ter que virar Agiota também Cara Traquina era Três conto Amanhã você me dá Três e cinquenta Fechou Fechou Gelli Fortaleceu Dia seguinte Mano Cadê meu dinheiro Não tem Falei assim Mano Vou aumentar Mais cinquenta centavos Quatro reais Pedia assim Pô mano Cadê meu dinheiro De novo E tipo assim Cada dia que passava Filho Aumentava cinquenta centavos Cinquenta centavos Cinquenta centavos Chegou um tempo Que tipo assim Tinha que me dar Sete reais Filho Pro mano Aí o dinheiro Do que te quer O dinheiro Do traquinas Eu contei assim Três e pouco Não Sete conto Filho Pô Tu demorou Mais do que uma semana Pra você me dar O dinheiro Do traquina Você tá de sacanagem Quebrou mano Precisava do dinheiro Pra comprar mercadoria Faltava o dinheiro Que você tava Que você ia me dar Aí o cara sentia Mó merda Aí o cara Falou assim Mano Tá bom Toma sete contos Pra ter noção Filho Nunca mais pediu Fiado Na mesma hora O cara pagava Tum 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 Na mesma hora Apagava Tchuu Tchuu Soltava dinheiro Que era uma beleza E foi isso Tropa Essas histórias Aí mano E tipo assim Cara Eu tenho muita história Pra contar da escola Também mano Pô Foi muito legal Lá foi muito maneiro Muito maneiro Pô mano Falar pra vocês Tô perdendo um tempo Aqui cara Vocês não tem noção Mano Deixa eu ver que horas é Pô Já Já tá na hora De ir pro recreio Mano Eu tô aqui Ainda falando Com vocês Mano Pô O dinheiro não se faz Sozinho não mano Apesar que as vezes faz Mas pô Na minha situação não mano Tem que vender meu doce Cara Aí como Vou brotar agora Lá no recreio Daqui a pouco eu volto Mano É meia horinha só Entendeu Agradeço a todos vocês Que vocês Escutaram um pouquinho Da minha história Entendeu E como Se vocês quiserem Mais história assim De escola Já curte Compartilha Comenta Deixa teu like Entendeu E eu tô indo Vou botar foto aí Pra vocês Cara O que tem hoje Pra vender Entendeu Se vocês quiserem Comprar Só descer lá No recreio Que eu vou tá lá Fui tropa Tô partindo Tchau Tchau